Ele está a olhar, ele já sabe que vou chegar perto dele, mas ainda não percebeu. Olá. Estás bem? Sim. Sim? Como é que está a correr o vanguarda? Está a correr bem, ainda não joguei, mas... Ah, então está a correr muito bem, não é? Estás no chill-out o dia todo, não é? Sim. Então, como é que tu preparaste agora para esta etapa? Estive a treinar muito, todos os dias, quase. Ui, todos os dias, isto é tramado. E então, e qual é... Aqui ninguém ouve nada. A tua tática de ataque. Ah, essa não dá, essa não dá, essa não dá. Tens que contar alguma. Conta-me lá uma. São bolas curtas, bolas altas, bolas rápidas. Sim, bolas curtas. Bolas curtas. Sim. Que é para o pessoal ir à rede a correr, é isso? Sim. Isso é uma boa tática. Tu também ia... Olha... E então, e qual é a aposta, que lugar é que vais ficar neste vanguarda? Sei lá. Ah, sei lá, não há lugar. Que eu saiba, é só primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois os outros por aí fora, não é? Mas qual é a aposta? Primeiro. Ah, estão a treinar sucessivamente. Muito bem. Primeiro. High five. Então vá, bom descanso e bom jogo. Até logo.